Olá, boa tarde! Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta sexta-feira. Eleições do Conselho Tutelar acontecem neste domingo. Mulher do Pacajá está desaparecida e família pede ajuda para encontrá-la. Amanhã é o dia D da vacinação contra o sarampo. E ainda você vai saber da agenda cultural do final de semana. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional Edição da Tarde. Chegou o final de semana, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Mas antes de terminar a semana, vamos às notícias de Tucuruí e região. E nós vamos começar o jornal de hoje com os vídeos que os nossos amigos que nos assistem mandaram. O primeiro trata da falta de iluminação no bairro Beira Rio. Mal dá para ver o rosto do Alex. Confira. Gente, eu sou o Alex, morador aqui do bairro Beira Rio, da rua Esmaelino Ponte. Estou fazendo esse vídeo, você pode ver que o vídeo está bem escuro, a respeito da iluminação aqui do bairro Beira Rio, que tem bastante lâmpadas queimadas. Então, aqui na rua de casa está uma escuridão, então eu quero que você peça isso para o pessoal da Celpa, se comparecer, o pessoal da Prefeitura, aqui na nossa rua Esmaelino Ponte, no bairro Beira Rio, aqui da ponte, rua da ponte, para ajeitar o negócio de iluminação. Você pode ver que não dá para ver nem minha afeição aqui. Pode ver aí, está tudo escuro. Eu peço, pelo amor de Deus, que o povo aí, a Prefeitura, toma aí uma posição aí para ver, para nos ajudar aqui. Vou colocar bem em frente aqui de casa. Você pode ver, essa iluminação que a gente está vendo aqui, já é de casa, viu? Já é a lâmpada de casa. Vendo? Isso aqui, amém? Que Deus abençoe aí. A Prefeitura de Tucuruí, através da Secretaria de Obras, informou que já deu início ao programa Cidade e as Claras, e que o bairro Beira Rio está incluso no cronograma dos serviços. E muito em breve, a equipe vai realizar a substituição de relês e luminárias que se encontram quebradas ou queimadas. Em outro vídeo, o morador mostra o encanamento quebrado há muito tempo no Jardim Mariluce. Veja. Olha aí, pessoal, essa água, ela cai todo dia aqui, todo dia. Enquanto tiver água na rua, ela está desperdiçando aqui. para vocês entrarem em contato com o pessoal da nossa água para vir dar um reparo aqui nessa encanação. Quantos mil litros de água não é desperdiçada aqui? Dá uma força para nós aí. Obrigado. Aqui é no Mariluce, Avenida BC, quadra 5, em frente ao Hotel Porto Rico. Obrigado. Em nota, a Nossa Água informou que o conserto seria realizado hoje pela manhã e ainda pediu a ajuda da população para informar esse tipo de vazamento que é simples de consertar, mas precisa ser informado ao escritório da Nossa Água, que fica na marginal da BR-422, número 323, no Santa Mônica, ao lado do Emopa. E para terminar, recebemos um vídeo fofo da Simone do Santa Isabel. Veja. Boa tarde. Eu moro aqui na 31 de Mar, em Santa Isabel, e não perco esse jornal, nem um dia. É o melhor jornal da tarde. Parabéns a vocês. Obrigada, Simone, pelo carinho. Saiba que a nossa equipe fica muito feliz de levar todos os dias informações da melhor qualidade para vocês. E você também pode participar, é só mandar um vídeo para 991-21-8028. É você no TJ. Agora nós vamos falar de chances para você mudar a sua vida. O Carajás da Sorte tem uma excelente oportunidade para você dar aquela forcinha para a sua sorte. Confira. Outubro, mês da criançada. E toda criança desde cedo adora um carcão, é mesmo? Veja a premiação desta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio para realizar esse sonho, um matoro zero quilômetro. No terceiro prêmio tem uma brós feroz. No segundo prêmio tem brós novamente. E no primeiro, outra brós. Sem esquecer ainda dos 20 giros da sorte. E o melhor, por apenas 10 reais. Carajás da Sorte, ama-us, compre já e colabore. E neste domingo tem eleições do Conselho Tutelar 2019. Tucuruí contará com três polos de votação. Veja mais informações com a Rosa Macedo. Aqui com a gente o membro da Comissão Eleitoral para a escolha dos conselheiros tutelares aqui de Tucuruí, Paulo Feitosa. Paulo, explica para a gente como será essa eleição. A eleição para o Conselho Tutelar, Conselheiro Tutelar, ela vai acontecer dia 6 de outubro, num domingo próximo, dia 6 de outubro. irá acontecer em todo o território nacional as eleições para a escolha de membros do Conselho Tutelar. E aqui em Tucuruí, quantos candidatos, quantos serão eleitos? Bem, aqui nós temos 11 candidatos. Cada candidato foi indicado por 11 associações, ou seja, cada associação indicou um candidato. Então, nós temos 11 candidatos e aí a disputa por 5 vagas. Então, é assim, 11 candidatos, eles irão, então, aí disputar 5 vagas para titular e 5 serão suplentes. E com relação ao dia da votação, quais são os locais? Bem, nós dividimos, nós somos aqui, nós estamos em 3 da comissão eleitoral, eu sou um dos membros, eu sou o secretário da comissão, a dona Vera, também ela faz parte como membro e a presidente, a Iliana. Nós estamos aqui, então, nesse processo de elaboração, de organização para o conselho, para o conselheiro tutelar e foi distribuído, então, em 3 polos. Então, o polo 1, que é no Gomesim do Gomes, no Getate, onde lá no polo 1, no Gomesim do Gomes, estão ali agregados várias escolas. Então, aproximadamente, ali, vão estar ali de 6, 7 escolas agregadas ao Gomesim do Gomes. Inclusive, as próprias sessões do Gomesim do Gomes votarão lá nesse polo 1. O polo 2 é aqui no Ribeiro de Sousa. O Ribeiro de Sousa é também o polo 2, onde serão agregados várias escolas ao redor do Ribeiro de Sousa. E, por último, o polo 3, que é ali no Zolima Tenório. O Zolima Tenório, eu quero ressaltar aqui que, neste polo 3, o Zolima, serão ali, então, agregados escolas da zona rural e as escolas ali, as pessoas que voltam nas escolas na vila permanente, virão votar aqui no Zolima. Está certo? Qual o horário da votação e o que é necessário levar? Certo, o horário oficial de como, porque a eleição para membro do Conselho Tutelar é baseada como se fosse uma eleição constitucional, realmente. Ela é em todo, como eu já falei, em todo o território nacional. Então, o horário é das 8 horas da manhã até as 17 horas. E qual o documento necessário? Nós estamos aguardando que os eleitores, eles levem o seu título de eleitor para melhor identificação, o título, o seu título, se ele já fez a sua biometria, então, ele pode até levar o seu celular e que também é válido. E depois de intervalo, você vai ver uma mulher residente em Pacajá está desaparecida e a família pede ajuda para encontrá-la. Outubro, mês da criançada e toda criança desde cedo adora um carcão, é mesmo? Veja a premiação desta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio para realizar esse sonho, uma touro zero quilômetro. No terceiro prêmio tem uma brós feroz. No segundo prêmio tem brós novamente e no primeiro outra brós sem esquecer ainda dos 20 giros da sorte e o melhor por apenas 10 reais. Carajás da Sorte ama os compre já e colabore. Brinquedos, brinquedos e mais brinquedos. Nesse dia das crianças, o Cine Podo Mas pode tornar o sonho de qualquer criança uma realidade. Dos mais tradicionais aos mais modernos. Temos uma variedade incrível de brinquedos para o seu baixinho vibrar de alegria. Dia das Crianças Cine Photobas o seu ponto de compras. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais e a parar fogo extintores. Tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 quilo e mais. extintores de 4 e 6 quilos ABC para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Para fogo extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 9-81-89-41-10. TJ Regional, edição da tarde, oferecimento para fogo extintores, Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Estamos de volta com o seu TJ Regional, agora no nosso segundo bloco. É um prazer estar aqui com você de segunda a sexta-feira, levando todas as informações. E uma mulher, residente em Pacajá, está desaparecida. Ela iria fazer um tratamento em Belém, mas nunca chegou a se hospedar na Casa de Apoio da Capital. Veja mais detalhes com o repórter Edson Rios. Já se passaram três meses do desaparecimento de Marce Cleide Souza Nunes, de 41 anos. Familiares e amigos têm feito constantes apelos para encontrá-la. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo à procura da minha mãe, Marce Cleide Souza Nunes. Ela está desaparecida desde o dia 26. A última vez que eu entrei em contato com ela foi dia 25 e 26. E se alguém tiver notícia dela, por favor, nos informe. Irmã, se você tiver esse vídeo, por favor, entre em contato com nós. A gente está muito preocupado com você. Todos são me aliados. Estou muito preocupado mesmo. Nesta sexta-feira, eles devem se reunir em um protesto pacífico em frente à Praça da Bandeira, no centro da cidade de Pacajá, Sudeste Paraense. O evento acontece em frente à sede da Polícia Civil. Estou aqui para convidar você para participar com a gente no dia 5 do 10, na Praça da Bandeira, no centro de Pacajá, de uma manifestação pacífica em prol do desaparecimento de Marce Cleide Souza Nunes. A nossa voz é a voz de Marce Cleide, é a voz de Cidália e é a voz de tantas outras mulheres. De acordo com as informações, no dia 24 de junho, a dona de casa, Marce Cleide Souza Nunes, teria supostamente marcado um procedimento cirúrgico em Belém, na capital paraense. Pelo menos, foi o que contou aos seus familiares, que estava indo a Belém para realizar uma cirurgia de vista e, até então, não retornou para casa e nem fez contato com os parentes ou amigos. A família ainda tentou o contato com Marce Cleide pelo celular, mas o aparelho parecia estar desligado. A Polícia Civil vem investigando o caso desde o início, mas até agora não se sabe informações do paradeiro da dona de casa. O objetivo do protesto é chamar a atenção das autoridades para que o caso não caia no esquecimento. Parentes esperam por respostas da Justiça e querem saber informações sobre as investigações da Polícia Civil. Ainda de acordo com as informações de um parente que foi identificado com Miriam Brasil, que seria então sobrinha da dona de casa desaparecida, Marce Cleide chegou a enviar uma mensagem pelo WhatsApp à sua filha no dia 24 de junho dizendo que estaria em viagem e que se encontrava em uma vila conhecida como Maracajá aqui no estado do Pará. Segundo as mensagens, a dona de casa estava rumo à capital Belém, onde iria se hospedar na casa de apoio até o fim do tratamento. Porém, no dia seguinte, os parentes registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Uma outra informação dando contas de que parentes procuraram responsáveis pela casa de apoio em Belém. A resposta foi que Marce Cleide nunca esteve por lá durante este período. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, onde é investigado. O delegado Sandro Rivelino da Silva Castro está acompanhando de perto. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Pará, mas não obtivemos resposta até o fim desta matéria. Agora nós vamos falar sobre a segurança do seu prédio, do seu local de trabalho. A Parafogo Extintores tem todos os equipamentos de segurança para a sua empresa. Confira no VT. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata, 97, próxima Câmara Municipal. Telefones, 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. E está acontecendo a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Só para Tucuruí foram destinadas 3 mil doses para o grupo de risco. E neste sábado será o dia D. Confira. Para a Dona Cláudia, a vacina é a melhor forma de prevenir, mesmo que seja acompanhada pelo choro. É melhor, muitas vezes melhor, porque às vezes a mãe não vem, não traz a criança, a criança muitas das vezes sente o problema, não está prevenido, vai e morre. Aí, às vezes, quando leva, já está, já está estado avançado, aí já não faz mais aquele efeito que faz, né, se trazer antes. Então, quando você está, você tem que se prevenir. Então, é melhor prevenir do que remediar. Vale destacar que está acontecendo a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. São mais de 3 mil doses destinadas para o grupo seletivo de Tucuruí. Essa campanha nacional, ela veio com duas novidades. Um é o grupo seletivo. São as crianças de 6 meses até 11 meses, é considerada dose zero, uma intensificação contra o sarampo e para os jovens adultos de 20 a 29 anos. Porém, essa vacina é de rotina até 49 anos de idade. O usuário que não tiver a comprovação de duas doses deve dirigir-se à unidade básica de saúde de segunda a sexta no período de manhã e tarde para estar sendo imunizado. A principal orientação é a prevenção. A vacinação é a medida mais eficaz para se prevenir contra o sarampo, porque é uma doença grave, uma doença que leva a óbito, então a prevenção é a vacinação. O sarampo é uma doença grave que pode matar. A vacinação é a única forma de evitá-la. No Pará, não. Nós temos 4 casos de óbito no país. Foram 3 no estado de São Paulo e 1 no estado de Pernambuco. De acordo do boletim epidemiológico, as últimas informações são essas. Estão mais de 3 mil casos de sarampo no país e foram mais de 20 notificados, confirmados apenas 3 mil casos. E quais são os principais sintomas? O paciente apresenta muita febre, tosse, né? Então tem que ter aquele cuidado de evitar estar naquele local com muita aglomeração de pessoas, porque você não tem como saber se ele está ou não contaminado com o vírus. Em Tucruí, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades do município e neste sábado será o dia D. Para se vacinar, é importante levar a carteira de vacinação. Tem que levar o cartão vacinal, principalmente as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, para estar avaliando o cartão vacinal e iniciar ou concluir os esquemas de acordo com o que estiver no cartão. E no próximo bloco você vai saber todas as atrações culturais deste final de semana. Outubro, mês da criançada e toda criança desde cedo adora o cartão, é mesmo? Veja a premiação desta semana no Carajás da Sorte, no quarto prêmio para realizar esse sonho, um matoro zero quilômetro, no terceiro prêmio tem uma bros feroz, no segundo prêmio tem bros novamente e no primeiro outra bros, sem esquecer ainda dos 20 giros da sorte e o melhor, por apenas 10 reais. Carajás da Sorte, ama-os, compre já e colabore. Brinquedos, brinquedos e mais brinquedos. Nesse dia das crianças, o Cine Foto Mas pode tornar o sonho de qualquer criança uma realidade. dos mais tradicionais aos mais modernos. Temos uma variedade incrível de brinquedos para o seu baixinho vibrar de alegria. Dia das crianças, Cine Foto Mas, o seu ponto de compras. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais e a Pará Fogo Extintores. Tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 9-81-16-8011, 9-81-89-41-10. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento Pará Fogo Extintores, Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Estamos de volta com o TJ Regional, agora no nosso terceiro bloco para falar de coisa boa, de música, de festa. Afinal de contas, esse final de semana está recheado de opções em Tucuruí e Breu Branco. Eu estou aqui com o meu amigo Roger Loretti, seja muito bem-vindo ao TJ Regional, para falar de festa lá em Breu Branco, qual é a festa que vai acontecer que você está organizando lá? Fala para o pessoal. Primeiramente, quero agradecer o espaço aqui que vocês estão usando para a gente, divulgar o nosso evento. Está acontecendo a 11ª edição do nosso encontro de São Tomotivo lá na Praia Artificial, que é uma festa tradicional, que é uma vez por ano que a gente faz esse evento e a gente está muito feliz pelo resultado. Então, vai vir muita gente da região, de toda gente de fora para cá para curtir o nosso evento. Você estava me dizendo que vão vir mais de 100 carros para Breu Branco para fazer essa festa? Positivo. Se Deus quiser, o pessoal da região toda ligando para a gente, olha, marca o nosso espaço aí, marca o nosso evento aí, vai ser bom demais. Agora me explica como acontece, para o pessoal entender quem nunca foi. Vocês abrem aqueles carros de som enormes e ligam um no outro para fazer uma festa só, é isso? Sim, sim. A gente usa tudo pelo sistema via rádio, né? A gente usa o via rádio para poder se tonizar melhor, né? Ficar só a música que os DJs tocam. E quem é que vai comandar o som na festa lá? Vai ser a Autosom Visconde, que é daqui de Tucuruí, a Loira Agressiva, lá de Maracajá, tem também a F-150 Marvada de Paralpebas e a Silverado Império, que é de Breu Branco. E mais os carros que vêm de fora, né? Entendi, mas tem um DJ comandando tudo? Sim, DJ Josué, DJ Paulinho Ferrari, DJ Fernando, DJ Nené e DJ Edu Absoluto, que vai estar lá comandando as picape. E que horas começa a festa para o pessoal saber? O início é das 10 horas até as 4 da manhã, com muita segurança, muita gente bonita, a gente está preparando uma estrutura bem top para o pessoal, então vai ser uma festa bem maravilhosa, bem organizada. Bem organizada. E lembrando que vai ter segurança, está autorizada a festa, vai ser lá na praia, não vai incomodar o pessoal de Breu Branco, vai ser uma festa para a comunidade, para a cidade, para quem via de fora, né? Isso, essa festa já tem uma tradição, que é uma vez por ano, que é toda na semana de outubro. Então, é uma vez por ano que a gente faz esse evento e graças a Deus, durante esses anos que a gente fez no passado, a gente nunca teve problema com nada, então a gente procura fazer as coisas bem organizadas, que é para ficar um negócio bom, bem destacado, bem comentado, e a gente possa seguir para longe com esse evento. Então, é amanhã, lá em Breu Branco, na Praia Artificial, que está arrumadinha, está bonitinha, o pessoal deu uma ajeitada lá, um organizado para a festa sair bonita. Com certeza. E outra coisa, a gente vai gravar DVD, é todo ano que a gente grava DVD, que é para a gente levar o nome de Breu Branco para o Brasil todo, para fora, né? Que coisa boa, Roger, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui o espaço que vocês estão dando para a gente, fico muito feliz por isso, primeira vez, mas tudo bem. Não, está tranquilo, está de boa. Obrigada, o espaço está sempre aberto para vocês, de Tucuruí, de Breu Branco, o pessoal fazendo a festa na região. Obrigado, eu que agradeço. E você também não pode perder, no domingo, pela primeira vez em Tucuruí, vão estar o Barões da Pisadinha, na nova estrutura de show do Forte Clube. Os ingressos antecipados a R$ 25,00 a pista e R$ 35,00 a área VIP. Você encontra no Vende Bem da Coab e na conveniência Tô no Trampo. Então, está confirmado, é domingo, no Forte Clube, os Barões da Pisadinha, com apoio do Sistema Floresta de Comunicação. E agora, nós vamos falar do 37º Baile do Havaí que vai acontecer amanhã. Entra aí, Iglesias Miranda, para falar disso tudo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E amanhã é o grande dia. Isso mesmo, Liliane, amanhã, 5 de outubro, o grande dia do 37º Baile do Havaí. Pois é, tem decoração, a festa vai ser incrível. Fala um pouquinho dessa parceria aí com a Cristiane, que está fazendo uma decoração incrível todo ano, é uma novidade. Isso mesmo, Cristiane Demetri já está lá organizando um belíssimo projeto de decoração. Estrutura de som e luz já também está sendo montada. As bandas chegarão amanhã bem cedo. Então, assim, nós estamos em toda a expectativa, em toda a produção, aguardando vocês aí, estão nos assistindo. E quem quiser comprar ingresso ou mesa, ainda pode comprar? Ainda está em tempo? Mesas e ingressos temos sim na área da piscina. A área camarote já foi esgotada. Nossa! Mas, ingressos tem encontro na Agatha Boutique, aqui na cidade, Antonieta Vestido e na Elas, no Tucuruí Shopping Center. Gente, é uma expectativa grande. Eu já estou no clima de Baile do Havaí, todo mundo já viu, né? Aqui cheia de flores. e você também não pode ficar de fora dessa festa que todo ano é um sucesso, né, Iglesias? Isso mesmo, Liliane, um sucesso Baile do Havaí, um baile tradicional da cidade, 37 anos, então faz parte do calendário do município, do calendário cultural de Tucuruí. Então, convidamos todos vocês que queiram curtir um belo baile, uma bela festa com segurança e muita animação. E tudo que a Deluxe Eventos põe a mão pra fazer, sai muito bem feito, é muito bonita a festa, eu digo porque eu participo todos os anos e amanhã com certeza estarei lá, né? Isso mesmo, organização Deluxe Eventos, então nós estamos com toda a equipe, com todos os fornecedores principais da Deluxe Eventos nesse grande dia. Iglesias, obrigada por ter vindo ao TJ falar do 37º Baile do Havaí. Eu que agradeço e mais uma vez convidamos a todos a curtirem, a participarem com a gente do 27º Baile do Havaí. Muito bom, gente! O TJ vai ficando por aí, vocês vão ficar com a resibição da TV Itinerante com o Alex Alexandre, não perde porque está muito bom o programa. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!